Bom, e é claro que todo esse espaço aqui teve por trás uma grande ideia. Bom, e claro que a gente não poderia deixar de conversar com o Mário, que foi o idealizador desse espaço aqui, para nos contar um pouquinho de onde surgiu toda essa ideia. Claro que teve influência familiar, porque tu é de origem alemana, não é, Mário? Sim, sou de origem alemã, meu avô é de Dresden, na Alemanha. A ideia de criar em São Pedro de Alcântara uma casa com cultura alemã, ela é meio redundante. São Pedro de Alcântara está próximo de Florianópolis, a 20 minutos, são 20 quilômetros praticamente. É um público em potencial de um milhão de pessoas que residem entre São José, Palhoça, Florianópolis, Iguaçu, e a cidade carecia desse tipo de entretenimento. Então, o Weisskopfel entra com a parte da gastronomia, da musicalidade, da decoração e da informação alemã, justamente na primeira colônia alemã, que faz parte ainda de um município novo. Embora temos 185 anos da imigração alemã, 185 anos que chegaram os primeiros imigrantes alemãs aqui, como município, São Pedro de Alcântara desponta no cenário aí há 20 anos, apenas, e há necessidade de se desenvolver aqui no município, eu entendo o turismo histórico, cultural, tradicional. E aqui, há quanto tempo que vocês abriram o pub? O Weisskopfel existe em São Pedro de Alcântara há dois anos e meio, praticamente. Estamos há dois anos e meio trabalhando aqui, desenvolvendo, então, trazendo a cultura gastronômica, e essa que eu falei, enfim, dando um destino já a essas pessoas que procuram naturalmente São Pedro de Alcântara. Então, naturalmente, eles têm nos encontrado aqui. Certo. E a proposta? Vocês têm um cardápio que também é todo voltado para a gastronomia alemã. Explica um pouquinho, conta um pouquinho para a gente. A gente teve a preocupação de desenvolver no nosso cardápio a gastronomia alemã, que também harmonizasse com a bebida carro-chefe, que é o chope, embora temos também o vinho e outras bebidas, né? Mas a gente tratou de harmonizar a gastronomia alemã em cima da bebida chope, ou cerveja artesanal. E focado em cima disso, a preocupação de ter, assim, a qualidade em primeiro lugar. Então, eu não tenho muitos pratos. Eu tenho pratos diferenciados, e eu acredito, assim, que na grande Florianópolis, nós somos a única casa com gastronomia alemã. Sim. O Mário também é ligado com a questão das festas, envolvido nessa questão toda turística, não é, Mário? Conta pra gente um pouquinho da principal festa que ocorre aqui em São Pedro de Alcântara, sempre no mês de setembro. É, no mês de setembro, no penúltimo final de semana, esse ano 20, 21 de setembro, a gente realiza aqui, então, a Oktobertanz, que seriam danças de outubro. O início de todo esse movimento em que Santa Catarina se veste de preto, vermelho e amarelo, né? Faz uma homenagem aos imigrantes alemães, reúnem aí famílias descendentes de alemães, amigos de alemães, afins. São Pedro de Alcântara, então, vai fazer a abertura com a Oktobertanz. São dois dias apenas de evento, mas dois dias muito importantes. No sábado, nós vamos trabalhar especificamente com um grande jantar alemão, feito por pessoas do município de São Pedro de Alcântara. E onde que ocorre esse jantar? No salão paroquial. É, por enquanto, em São Pedro de Alcântara, o maior e o mais qualificado espaço para se realizar isso. Então, é uma janta, seguida de algumas apresentações folclóricas e um baile alemão. No domingo, dia 21, vamos iniciar com uma missa. Isso é típico do alemão, a religiosidade, né? Depois, um desfile temático, folclórico alemão. E daí seguem competições germânicas, como Lenhador, Serrador, Shopping Metro. Como a Oktobertanz é dança, não podem ficar fora mais de 15 grupos folclóricos alemães do estado de Santa Catarina que vão se apresentar aqui. E paralelo a isso, acontecem serestas, bandas tocando na rua, banda no salão principal. é, para quem conhece a Oktoberfest de Blumenau, é uma mini Oktoberfest, mas, orgulhosamente, uma Oktobertanz. Bom, Mário, eu gostaria de te agradecer e parabenizar por este estabelecimento. Muito lindo, vale a pena a visita. Gostei bastante e espero retornar em breve. A casa, o Weisskopf, agradece muito esse registro. É importante para nós, eu acho que para ser o telespectador, também é muito importante saber dessa casa que existe aqui. E, assim, honestamente falando, eu vejo, assim, tem mais uma função cultural e bastante pessoal de interagir com quem frequenta a casa do que a comercial, né? Certo. Mas estamos aqui com a casa aberta de quinta aos sábados. Vão aparecer aí os horários em que a gente trabalha. E o agradecimento da casa e seus funcionários a vocês que vieram fazer essa reportagem aqui. Obrigada. No mundo de hoje, mais do que nunca, tempo é dinheiro. Tempo livre para fazer sua empresa crescer. Para isso, é necessário uma forte parceria com uma assessoria focada nos seus resultados. O Grupo Martelo oferece um variado mic de serviços, seja na assessoria contábil ou na gestão de recursos humanos. Além de uma equipe qualificada e uma moderna infraestrutura prontos para alavancar o sucesso do seu negócio. Conte com uma assessoria compatível com o crescimento de sua empresa. Conte com o Grupo Martelo. Quarto leilão Mãe Rainha em Meia Lua, 13 de setembro, no Parque Conta Dinheiro em Lages. Reprodutores e matrizes Rarefor e Brafor, com genética premiada nacionalmente. Mais informações no site fazendamãerainha.com.br A vida no campo é tão boa Desde pequenininho aprendi a gostar Subia no Trator Agrale Escondido imitava meu pai trabalhar Tratores Linha 500 Agrale A nova geração de uma família de muita tradição. Portal da Colina em São José Um loteamento com infraestrutura completa e pronto para construir. Lotes de 360 a 1.100 metros quadrados. Financiamento direto com a loteadora ou pela Caixa Econômica Federal. Adquira seu lote com IPTU 2014 Pago. Portal da Colina Uma realização Costa Sul Empreendimentos Imobiliários